Considerando a função real definida. Então aqui você tem duas situações, né, que o Renato vai marcar ali. Se x maior que 2, a função, ela vai ter esse perfil aqui. Ou seja, o que a gente falou? Se você pegar um valor que seja maior que 2, ou seja... Vamos lá, vamos colocar aqui para ele, entendendo uma linguagem. Vai lá. Vamos lá, 3, 4, 5, 6, 7 e por diante. O valor de x você tem que substituir na de cima. Exatamente. É isso que ele está falando. Você tem que se posicionar para onde você vai ali, mediante o que ele está condicionando. Agora, na situação de baixo, ele já falou o que, Renato? Se x menor ou igual a 2. Se é menor ou igual a 2, seria o que? 2, 1, 0 e assim por diante. Fora que como é real, tem os outros também. Mas vamos pensar só nisso. Nos inteiros, para facilitar a nossa vida. Viajar. Então, ficou claro isso, pessoal. E função, Renato? Rima com o que? Ele não acredita. Substituição. Função rima com substituição. Vai fazer aí. Faz aí para ficar retinho. Vamos lá. Que ele tem toque. E é isso aí. Vamos embora. Cada um com seus toques. Maravilha. E sim, bora. Vamos lá. Ele pediu ali, né, Marcão? F de 0 mais F de 4. Aí, vamos fazer o teste. Primeiro passo é ver aonde se encaixa o valor. Vamos colocar aqui e pedir para ele jogar? Vamos lá. Se é na primeira vez. O 0. Coloquei aqui o 0. O 0. Ele se encaixa em qual situação? Fala aí. Na primeira ou na segunda, galera? Joga aí para a gente. Colocar assim o F de 0, né? Para ficar melhor, né? O F de 0. X igual a 0. Se encaixa na primeira ou na segunda? Joga aí para a gente. Primeira ou segunda? A galera jogou aí. Segunda. Maravilha. Por que se encaixa na segunda, Renato? Já coloca no cantinho. Porque o X é o quê? Zero. E 0 é menor ou igual a 2. Então, eu vou onde tem X e botar 0 nessa daqui. Então, vai ficar ali. Menos 0 ao quadrado. Já estou substituindo. Mais 2 vezes 0. Mais 1. Mais 1. Show de bola? Então, F de 0, seguindo aqui o bar, vai ser igual a 0. Não tem sinal. 2 vezes 0, 0. 0 mais 1 vai dar quanto? 1. Então, F de 0 é 1. Agora, o Renato vai colocar ali do outro lado o F de 4. Vamos lá. Então, já sabemos aqui que é o F de 0. Valeu. Valeu. O F de 4. O F de 4, a gente vai substituir. Fala aí para a gente. Na primeira ou na segunda? F de 4. Lembrando que X é 4. Vai na primeira ou na segunda? Show, já foi. Primeiro ano. Não pode, então. O sistema de equações do primeiro grau, ele não é função. É um sistema onde você tem que dominar o assunto equações. Exatamente. Primeiro passo. Você não pode pular etapas. Isso a gente explica no nosso curso, né, Renato? Exatamente. Todo método. O mal do aluno é esse. Não estou falando que seja o seu, tá? Estou falando de uma maneira geral. Geral, o que mais acontece. De querer pular etapas. E você quer ir para... Às vezes você está estudando o sistema antes de estudar equações. Vai se machucar. Então, primeiro vai lá em equações do primeiro grau. Depois você vai para o sistema. Tá legal? Vamos embora. Simbora. Então, para responder o F de 4, tem que botar no primeiro. No primeiro é 2 menos... Quem não conhece... Com o módulozinho, né? Essa barrinha, eu vou trocar uma ideia. É o módulo. O módulo faz tudo ficar positivo. Pode encarar por aí. Tudo que está dentro do módulo, quanto é módulo de menos 3? 3. 3. Vai ficar positivo. Exatamente. Então, vai ficar 2 menos... O valor de x é... 4. Menos 3. Só coloca a ideia justificativa, Renato. Que é 4. Ali, o 4 é maior que 2, ele vai estar lá de cima. Ah, sim. Para a galera que tem dificuldade aí. 4. Maior que 2, ele vai estar aqui em cima. 4 menos 3. Tudo bem? E aí, a gente faz o módulo aqui. Vai ficar F de 4. Igual a 2. Menos. 4 menos 3 dá 1. Vou devagarzinho. 2 menos módulo de 1. Módulo de 1 vai dar 1, né? Então, fica F de 4 igual a 2 menos 1. Ou seja, F de 4 vale 1 também. Tá? Então, vou separar aqui que F de 4 é igual... Show de bola? Aí, ele quer isso aqui. Renato vai colocar ali no cantinho. Ele está atrás de F de 0 mais F de 4. Aí, é só substituir ele. Quanto é F de 0, galera? 1. E F de 4 é 1. Quanto deu minha resposta? 2. Letra D. De dado. Marca aí. Boa ali, mas que foi, né? Show, né? Show, né?